Não estamos a conseguir ouvir bem. Está com cortes. E agora, estão a ouvir melhor? Sim, sim. Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje para falar de um tema. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. 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 Boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer ao Dr. Carlos Fricos por este amável convite. De facto, eu sou treinadora de handball aqui no interior do país, mais propriamente no território do Alto Alentejo, no interior e bem interior. Estou ligada à modalidade já há algum tempo, mas antes permitam-me que faça aqui uma breve introdução no que toca à Federação de Handball de Portugal. A Federação de Handball de Portugal iniciou o seu processo de interioridade no desporto através de uma implementação em 2019, promovendo sempre os princípios e os valores internacionais em interioridade do desporto. Sendo sempre constituída uma unidade que nós chamámos uma unidade de integridade das competições desportivas de handball e de combate à manipulação dessa mesma competição. Nós temos três eixos ou três pilares fundamentais nesta unidade de integridade, que é a luta contra a dopagem, a prevenção da manipulação das competições, a prevenção de abusos e assédio no desporto. Queremos também, nós reforçámos esta unidade de integridade através das disposições oferecidas pelo Comitê Olímpico Internacional e também pela Convenção da Europa, nomeadamente do Tratado Marco Olímpico de 2014. No que toca à parte do Comitê Olímpico, tivemos em consideração a Agenda 2020 mais 5, que reporta muito bem a questão da integridade e os princípios fundamentais do olimpismo, sendo a integridade como um dos princípios fundamentais do olimpismo. Nesta agenda também é bem focada a questão do recurso da ética como um elemento para a boa governação. Logo, aqui a questão do que toca à Federação de Handball, temos esta capacidade de ter uma boa governação e aliar-nos muito a esta questão da unidade e integridade. Neste momento, através do Conselho de Disciplina da própria Federação, temos um canal de denúncia, o qual chamamos o canal de denúncia da PAP. Ou seja, tudo o que haja de proporção de assédio ou outros, qualquer agente desportivo poderá facilmente, junto ao Conselho de Disciplina da Federação de Handball de Portugal, fazer essa denúncia. Ora bem, aqui dado ao interior do país, logicamente temos uma realidade um bocadinho diferente, ou muito diferente em relação à parte territorial. Isto porquê? Não é por acaso que nós temos clubes mais pequenos. Muitas vezes, a maioria dos clubes ou dos atletas são de famílias destruturadas, com alguma incapacidade económica. E claro está, tudo o que venha a mais para se poder, do dia a dia, desenvolver. Isto é um chamariz, um rebussado para os atletas em geral. Mas no que toca ao handball, isto dou com muito orgulho, em termos de handball, esta realidade não é ainda, até agora, visível na parte do que toca ao handball, tanto nas camadas de formação como nos calões acima. Pronto, nós tivemos um caso que foi, penso que foi amplamente conhecido, de corrupção no desporto que teve com a equipa do suporte em handball. Esse caso foi amplamente divulgado através da comunicação social e foi tratado com o devido procedimento, através do conceito disciplinado da própria federação. não só envolvia as equipas de handball, mas também outras equipas de outras modalidades, nomeadamente do alianciamento aos árbitros dos últimos jogos no que toca ao campeonato de handball. Pronto, isto é uma realidade que temos que pensá-la e, sobretudo, no que toca às equipas e aos treinadores. Aqui o papel do treinador é focral. Nomeadamente, nós temos uma responsabilidade social e quando falo na responsabilidade social, falo na sensibilização dos atletas para este flagelo a nível da corrupção e da batota ou do aliciamento para ganhar um jogo ou, inclusivamente, perder. Eu penso que aqui a figura do treinador, junto às suas equipas, acho que é focral para o combate a esta coagela do desporto, que hoje em dia, cada vez mais, é noticiado a nível mundial. Nós, na nossa formação de treinadores da Federação de Handball, tem sido amplamente vulgar ou sensibilizar para estes novos treinadores esta capacidade ou esta forma do flagelo da corrupção a nível do desporto. É um tema que estamos a dar no módulo, nomeadamente no módulo de ética, ou seja, os treinadores em Portugal no que toca ao handball já estão amplamente sensibilizados para esta questão. Também temos a nível boa da Federação, nomeadamente no que toca aos estágios das seleções nacionais e, sobretudo, nas seleções mais jovens, fazemos também a sensibilização das atletas e dos atletas através da sensibilização para a integridade no desporto. A nível do interior, é aquilo que eu digo, nós temos aqui uma realidade um bocadinho diferente, mas não deixa de ser também olhada com olhos através dos treinadores que estão bastante atentos para esta conjuntura que se está a passar. Logicamente, que muito nos passa fora dos nossos terrenos e dos nossos paviões. Basta um atleta fora do pavião no final do treino ser aliciado ou por um computador ou simplesmente por um almoço ou um jantar ou uns ténis novos, que aqui depois logo muitas vezes nos passa a erro. Mas não deixamos de estar atentos, nomeadamente a nível do palmeário, para estas questões do aliciamento e da recorrupção. Não vemos ainda qualquer ligação dos colores de formação para este tipo de situações, mesmo a nível daqui do Alentejo e outras realidades mais no interior do país, porque muitas vezes os jovens querem é praticar desporto e estamos ainda numa fase ainda muito ingênua, certo? Pronto, não sei se, Carlos, era muito à base disto, mas com o andar... Já lá vamos, já lá vamos também a outra... Eu também, depois, a seu tempo, irei partilhar e promover um debate entre nós. porque no meu passado enquanto dirigente esportivo lidei com essas pessoas com esse tipo de vulnerabilidade. Não é só e com clubes de menor dimensão, caso de qualquer ser um clube da cidade de Lisboa, mas é um clube de menor dimensão, um clube com fragilidade, porque dá-me luta, embora de forma diferente, com de manipular a ordem ao nível do financiamento das atividades. Aqui, a palavra que quando se pretende acentraram um problema ou um projeto atingir um tratamento de não estar sequer no topo, a necessidade de... a necessidade de... para que... e... 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 positiva mas aquelas situações há um assédio em termos diferentes nesse sentido as apostas eram era uma realidade que nos anos 80 no início deste século acontecia aquelas as idades mas a gente não está recebendo o 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 Obrigado. Agora, eu portanto passaria a palavra ao meu cliente António Peira, para então fazer uma introdução da sua parte, obrigada na sua experiência, noutra modalidade que, agora permitem-me só fazer este pequeno à parte, a professora Trésar Rocha disse muito bem, o Vasco é para adotar algumas das boas práticas que o António Peira já adotou. E depois lá chegarei a explicar a questão do Carlos e o Rinaldo. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Carlos, pelo convite. Eu diria o seguinte, eu estou algo preocupado com estas questões, porque desde muito cedo a minha formação baseou-se em grandes valores que foram transmitidos em Coimbra nos anos 70. E essa formação marcou-nos muito como homens que, ao longo da nossa vida mesmo, podemos dizer assim, fomos criados e fomos moldados numa determinada forma de pensar com tudo o que há de positivo nestas situações. Ultima, eu recentemente tenho me preocupado com estas questões da ética, inclusive escrevi uma dissertação de mestrado ligada à responsabilidade social das organizações esportivas e dos atletas profissionais, onde desenvolvi um estudo comparativo das atitudes em Portugal e nos Estados Unidos, e aqui o que eu posso dizer é, há basicamente dois motivos para as questões da corrupção, não é? As questões esportivas e as questões financeiras. Elas estão, de certa forma, vou dizer, de certa forma associadas. Mas nas financeiras há aqui um problema. Quando nós começamos a pensar que uma pessoa lê um documento da Federação Portuguesa de Futebol, que é dado nos cursos de diretores de entidades formadoras, onde normalmente as pessoas mais vulneráveis vêm de campeonatos inferiores, tipo Liga 3 ou Campeonato de Portugal, e onde as pessoas que, os corruptores exploram as fragilidades financeiras ou de atletas ou até de organizações esportivas, a questão que se coloca, por exemplo, nos Estados Unidos, é que isto não acontece, porque pessoas que ganham muito dinheiro também estão neste patamar da corrupção. Portanto, a primeira coisa que me parece que é importante é a questão de percebermos que a ética é algo que é bom para o indivíduo e para a sociedade. Portanto, a partir daqui, nós, como podemos formar atletas, treinadores e todas as pessoas envolvidas naquilo que eu chamo de indústria desportiva e do entretenimento, ligada às modalidades, qual é a formação desde jovens que nós damos? Se nós damos uma formação aos jovens muito baseado no entretenimento, naquilo que, não vou dizer, de um lazer, mas de uma prática desportiva, onde nós estamos preocupados até com o sucesso desportivo e com o desenvolvimento do atleta, quando falo de desenvolvimento do atleta, falo forçosamente no aspecto mental, no aspecto físico, técnico e o conhecimento do jogo, aquilo que vulgarmente as pessoas chamam as táticas, digamos assim, mas se nós não formos exigentes na formação do jovem, nestas áreas todas, em que um cresce, e aqui, como identifico esta segregação à Associação Académica de Coimbra, porquê? À Associação Académica de Coimbra, nos anos 60, se nós pensarmos hoje em linguagem moderna, aquilo que eles faziam era um martim de causas. Os jogadores que vieram para aqui, com o Tony, que ainda hoje falam no Canal 11, a televisão, que depois foi para o Benfica, frequentou a Universidade, os irmãos Campos, o Gervásio, sei lá, o Costa, muitos jogadores, o Maló, que chegou a professora universitária, eram pessoas que vieram para Coimbra jogar futebol, mas que aproveitavam o futebol para receber educação ou formação académica, que os levava depois a poder ter um outro nível de vida após o futebol. Portanto, a académica era um exemplo claro daquilo que a gente hoje chama-lhe a carreira dual, que existem protocolos com o IPDJ, com as escolas, digamos assim, é um exemplo vivo daquilo que foi feito nos anos 60, e que depois foi abdicado estranhamente, e até em Coimbra, a certa altura, isto, a académica passou por uma uma crise identitária, e hoje eu penso que ainda é, eu próprio tenho muito referido isso até em textos que tenho publicado, que é as pessoas perceberem o que é académica e qual é a identidade académica, se é um clube profissional ou se é um organismo autónomo dentro da académica que compete nas competições profissionais não perdendo a sua identidade. Portanto, todas estas problemáticas da exigência junto dos jovens é um fator, se não houver, é um fator negativo porque as pessoas não percebem o que é que estão a fazer na prática desportiva, digamos assim, estão ali para ocupar o seu tempo ou estão ali para competir? Se estão para competir, querem ganhar, forçosamente, e tanto ao querer ganhar já não estarão suscetíveis à corrupção ativa ou passiva, seja o que ela for, de vamos jogar para perder ou vamos jogar para manipular os resultados ou vamos simplesmente, aquilo que o ouço muitas vezes na Ásia, pessoas que apostam porque a equipa A vai ter direito a ter cinco cantos ou dois penaltis ou um jogador que vai ser expulso e fazem-se apostas à volta disto. Ora, isto, para quem, como eu, que pratiquei a modalidade a um determinado nível, isto não é real para nós porque nós queremos jogar ao máximo das nossas competências. E, portanto, é por aqui, digamos, que nós devemos intervir na formação de treinadores e na formação dos jovens numa máxima exigência no treino e no jogo de forma que eles queiram se superar, queiram ser atletas de um determinado nível e, pois, já sabemos todos nós que andamos aqui há muitos anos, há uns que vão conseguir, outros não vão, outros que não vão, mas aqueles que não consigam ser atletas de eleição, que possam ao menos ser, vou dizer, team managers, ou a gente que hoje chamava os antigos sexenistas, ou ser treinadores, ou ser, de alguma forma, se mantenham nas modalidades e no desporto em geral. E isto é fundamental para mim. Se não for desta forma, nós estamos sempre vulneráveis àqueles jogadores que ou os clubes deixam de pagar a determinado momento e eles têm famílias e, portanto, não têm como pagar as contas e aí cabe-se o primeiro buraco, ou organizações esportivas por algum... E nós, até vou dar aqui o exemplo do Lange que vi uma verdência este ano, no futebol, na Liga, sabe-sega, que estava para descer de divisão e, de repente, veio aqui um jogador americano, já com 40 e tal anos, que paga uma quantia de dinheiro porque tem o desejo de jogar profissional. A equipe do Lange viu uma verdência que tinha problemas financeiros, inclusivamente perdeu pontos na tabela com a cicativa por falhar o controle salarial, recebeu de bom grado o dinheiro e o jogador, quase com 50 anos, fez um jogo profissional pela primeira vez na sua vida. Isto não é corrupção, mas eu poderia pôr aqui alguma questão sobre se isto é ético ou não. Tidando que não põe em causa o direito do senhor querer jogar como profissional, digamos, mas eu bem nos Estados Unidos para Portugal pagar para jogar como profissional. O que me parece algo, vou dizer ridículo se ninguém se ofende com o comentário, digamos assim. e é à volta disto que quer o básquet quer as outras modalidades no aspecto formativo de homens devem encarar esta situação da ética, a corrupção e a responsabilidade social que existe dentro dos clubes perante os seus diversos cheitos de stakeholders, sejam os quais forem, porque têm implicações e podem sofrer implicações ao nível da imagem ou outras por uma má gestão de tudo isto que tem a ver com a gestão desportiva. Parece-me que nesta primeira fase talvez era isto que eu teria para dizer. Eu não sei se posso intervir, mas é interessante que nesta questão da transmissão dos valores, por acaso a minha tese de alteramento envolvia precisamente com a questão da ética e da equipe olímpica nos treinadores em Portugal. E um dos dados acho que aquilo que me chamou mais atenção de muitos que também fiquei um bocado apreensiva e preocupada nesta questão da formação tem a ver que mais de metade dos treinadores em Portugal não transmitem os valores da ética aos seus atletas. E quando eu falo não transmitem falo sobretudo nesses treinadores que estão nos escalões mais baixos. Ou seja, aqueles que vão começar uma modalidade, uma competição com base que é importante nós transmitirmos esses valores para que o desporto seja íntegro e seja de uma forma vá em traspas saudável, precisamente são os treinadores que não transmitem esses valores. e mais me preocupa que são sobretudo nos escalões mais jovens. Esta... Posso fazer uma pergunta? Sim. Posso interromper? Qual é o escalão etário desses treinadores, por exemplo? Qual é o seu sensível? São sobretudo os que estão no grau 1. Não, mas em termos de idade? São entre os 20 e os 35 anos de idade. Ok. Ou seja, e uma coisa que me preocupou neste estudo foi o seguinte, apenas e só antes do treino é que eles falavam com os atletas em termos dos valores. Ou seja, quando passavam ou durante o treino não transmitem os valores, ou seja, não param o treino se houver uma situação de, vá em traspas de alguma batota ou de alguma guerriga entre atletas não param o treino para chamar a atenção. nem no final do treino e muito menos a nível da competição não transmitem esses valores durante a competição. Ou seja, para eles a única sítio onde se pode transmitir ainda alguma coisa é no início do treino. no início do treino o atleta ouve mas depois esquece. Então, escalões mais baixos isto é por onde durante. Tem a ver um pouco com esta questão que eu estava. Sim. nós temos várias questões vou dizer no ensino do jogo. Sim. Todas as pessoas têm lugar na prática desportiva mas quando se vai para a prática desportiva podemos encarar isto no Pela. Aqueles atletas que querem jogar uma modalidade de forma que possam evoluir digamos assim e aqueles que querem jogar por um a zero por entretenimento em si muitas das vezes eu e por isso é que eu estava a fazer a pergunta é que muitos treinadores dos carões jovens são jovens ainda eles próprios têm dificuldades às vezes até encontrar os seus valores encontrar-se como a sua personalidade ainda ainda por cima num ambiente que se torna muitas vezes hostil feita pelos pais e portanto o que acontece eu vejo muitas situações dessas e pessoas que falam inclusivamente comigo eu vejo treinadores que nos treinos são os autênticos cordeiros digamos assim e depois quando chegam aos jogos são para ali a borrar e a fazer gestos como se fossem os antigos policiais chineleiros e para dar ali quase o show-off para as pessoas que estão na bancada e foi isso por isso é que eu disse eu por acaso tive eu e a minha geração que tivemos aqui em Coimbra nos anos 70 tivemos muita sorte e tivemos muito azar sorte porque tivemos realmente os melhores treinadores na altura Jorge Araújo e Adriano Baganha que nos transmitiram os valores da exigência da lealdade da solidariedade entre colegas do companheirismo do saber ganhar do saber perder da resiliência porque havia uma exigência que nos levava todos os treinos a querermos superar de uma forma individual porque as equipas só há duas formas das equipas melhorarem basicamente ou é melhorando os jogadores ou contratando melhores jogadores portanto não há outra forma aqui não há balões de oxigênio portanto quando os jogadores melhoram do ponto de vista individual a equipa tem tendência ou tem possibilidade de melhorar portanto isto foi feito aqui em Coimbra nessa altura portanto nós tivemos a sorte mas depois tivemos o azar porque passámos a ter meios comparativos que estamos sempre quando vemos outras realidades como é natural isto pode parecer que não tem muito a ver com aquilo que estamos aqui a falar mas parece-me que tem tudo a ver porque realmente quando as pessoas não são formadas no seu percurso desportivo nesta base e depois chegam nomeadamente ao tal ao tal powerpoint que há no curso de entidades formadoras em que nós vemos que os calões mais baixos do futebol porque é no futebol onde há mais intervenção na corrupção uma pessoa percebe que são pessoas normalmente que ou têm dificuldades financeiras não têm uma formação sólida até vou dizer do ponto de vista humano e portanto também não têm a sua estabilidade financeira e portanto e consequência emocional têm responsabilidades às vezes perante agregados familiares e portanto quando algo falha é que o torna-se um turbilhão na cabeça das pessoas e tornam-se suscetivas ou receptivos e eventualmente aparecer alguém que de uma forma passiva ou ativa vai tentar corrompê-lo e é por aqui que acontece isto mas pode haver outros casos como eu disse pessoas até pessoas ao nível da NBA que para mim é a melhor organização desportiva do mundo que também fazem loucuras completas e portanto não é só uma questão da educação neste caso será eventualmente por ganância por desejo ter sucesso vou dizer por uma questão de imagem e que reflete também esta problemática seria interessante eventualmente alguém fazer um estudo ou prolongar um estudo sobre realmente quem são estas pessoas o que é muito difícil como sabemos mas tentar perceber quem são estas pessoas que estão nesta nesta faixa de potenciais corrompidos mas aqui permite-me Carlos também só para acrescentar aqui uma coisa eu penso que muitas vezes o resultado também está muito ligado a esta questão da corrupção e aqui a Federação de Andebol de Portugal tem uma boa prática ou um bom exemplo que a nível dos escalões de formação até ao sub-14 não há resultados nos jogos ou seja no escalão de Manitas Bambis Minis sub-14 não temos qualquer resultado ou seja o resultado não aparece é o tempo corrido de jogo ou seja nós praticamente ou quem está ali envolvido quer dizer para nós sabermos quem é que está a ganhar ou não temos que estar ali com o trabalho de ver quantos gols a nível geral não há marcadores logo todos ganham ao mesmo tempo isto eu acho que é uma boa prática e se calhar era uma prática que deixaria aqui para quase também um pouco para o futebol a nível dos escalões de formação não houver resultados porque onde é que hoje estes meus focaninos qualquer um de nós até mesmo um pai ou alguém pode chegar ao pé dele olha se não marcares golo ou se te deram a marcar um penalti não marcas porque assim a seguir vais ter um telemóvel pronto não é não sei isto eu agradeço as vossas contribuições ambas muito interessantes mas eu agora vou fazer uma provocação que é a opinião pessoal é que parte deste fenómeno da corrupção que nós temos entre nós e conhecemos também resulta de uma profunda que é uma grande falta de cultura desportiva do nosso país dizer isto agora vou aplicar à massa aberta dos grandes clubes em Portugal nós assistimos a um fenómeno que é as pessoas quando vão ver um jogo adeptos dos grandes clubes principalmente eu arrisco-me a dizer que se calhar 70% dessas pessoas não vão apreciar não vão vibrar com as jogadas de fim no recorte técnico e com a capacidade técnica e atlética dos atletas com a sagacidade e a competência técnica dos treinadores especialmente em modalidades não estou a falar só no futebol mas nas modalidades como o handball e o basquetebol o papel dos treinadores é muito mais interventivo muito mais imediato do que no futebol os descontos de tempo as correções defensivas e as alterações as jogadas no basquetebol quer os ajustes a necessidade de reagir rapidamente às alterações táticas que vão ocorrendo durante o jogo isso não é apreciado o que interessa é que o clube do nosso coração ou do coração deles ganhe seja de que forma for e no basquetebol o António sabe o que é que tem acontecido nos últimos anos nas finais da liga portuguesa de basquetebol infelizmente marcados por incidentes de par e a ordem no handball nós registramos agora uma situação que foi lamentável no final no último jogo entre o Sporting e o Porto o comportamento dos atletas do Porto com uma grande falta de fair play o ano passado no basquetebol eu acabei por ser o alvo como presidente do Conselho de Disciplina da Departação Portuguesa de Basquetebol acabei por ser o alvo da equipa que venceu portanto e aí também lá está a questão da cultura desportiva eu costumo dizer que há dois momentos que são fundamentais e que são tão importantes um como o outro que é saber perder e saber ganhar e a cultura transmite-se precisamente nesses dois momentos do respeito pelo adversário em qualquer situação Ora bem este ganhar a todo o preço a todo o custo não é exclusivo ou esta pressão não é exclusiva dos grandes clubes isto é que está a pressão de alguma maneira se calhar com um motivo que até pode ser obra na sua na sua geração que é uma região uma determinada equipa um determinado clube que é a bandeira de uma região de uma região desfavorecida de uma região esquecida e alcançar esse objetivo às vezes isto parte do que nos temos e referir a muito isso também a viabilidade da vulnerabilidade esse fenómeno da corrupção do aliciamento do assédio a vários níveis dos atletas que não terão acesso normal ou fácil se calhar de alguma maneira permeáveis de alguns treinadores infelizmente poucos e eu congratulo-me imenso e gostei imenso de ouvir aquilo que ele nos disse sobre a preocupação que a questão de um bom sentido e que a organização dos treinadores em propriedade ao nível da formação ética dos treinadores porque muitos também atravessam dificuldades e é uma situação que nós temos que ter em conta e é a compensação pelo tempo que os treinadores e que os atletas despendem na prática da modalidade e depois a questão dos dirigentes porque muitas vezes são os próprios dirigentes que acabam os seus grandes responsáveis os grandes agentes facilitadores desse fenómeno a diversos níveis portanto e esta questão da cultura desportiva eu gostaria muito de ouvir a vossa opinião sobre isso mas eu acho que se nós fizermos um investimento nessa cultura desportiva se calhar uma parte do problema fica resolvida e esse investimento deve ser feito a partir da base como a Teresa dizia em relação ao resultado nós e eu posso dizer a experiência do lado da disciplina do basquetebol temos tido vários problemas com o comportamento dos pais nos jogos com a pressão que é incutida nos jovens atletas por parte dos pais essa campionite essa falta de cultura desportiva portanto se nós fizermos um investimento nessa sensibilização nessa formação se calhar a médio prazo vamos conseguir ter bons resultados mas gostaria muito de ouvir a vossa opinião sobre isso o Carlos sabe e as pessoas que não me conhecem sabem eu recebo uma grande influência do desporto americano que é a base no fundo da minha de muitas das minhas convicções e portanto o desporto americano tem uma na sua genza tem o seu desporto escolar onde as pessoas fazem a sua formação desportiva há disso eu considero que a académica é uma cultura ímpar e uma identidade ímpar que vai ao encontro daquilo que é o desporto universitário americano que é a única digamos em Portugal que atingiu o patamar de excelência no passado e das poucas que há na Europa inclusivamente e o que acontece é que no desporto americano as pessoas estão muito mais viradas para o espetáculo para a chamada da indústria desportiva eu gosto de chamar-lhe indústria desportiva e do entretenimento porque as pessoas realmente vão ver um jogo não vou dizer para não se importam de perder não é isso mas vão acima de tudo para desfrutar dos momentos do jogo e mesmo a equipe perdente eles podem não sair aborrecidos do jogo se a performance dos seus atletas favoritos dentro das equipas e eu estou a falar ao nível neste caso da NBA que é o exemplo que eu conheço mas no futebol americano porque o desporto americano é este nível profissional é muito jogado na base das figuras o A contra B o A e o B agora vai começar a final da NBA o Luca e o Kyle Irving que pode ser a melhor dupla de bases de todos os tempos na NBA contra o Jason Taiten e o Brown uma dupla de extremos e portanto quem é que pode ganhar se é os bases e se é os extremos portanto há sempre digamos ao disso a NBA fazer daqui um parênteses estava falida nos anos 80 e de repente aparece o Larry Bird e o Magic Johnson e através de uma rivalidade desto oeste Lakers Celtics a NBA internacionaliza-se basicamente e este é o desporto americano mas também aparecem situações eu vou contar aqui um caso por exemplo de um proprietário de uma equipa que era o Donald Sterling era dono dos Los Angeles Clippers foi obrigado a vender a equipa a certa altura ele foi processado por uma pessoa um ex-jogador o Elgin Brewer mas depois mais tarde foi apanhado em gravações e onde ele a certa altura dizia eu não me importo perder os jogos todos porque quero escolher no draft o Rob Samson o Rob Samson era um jogador um extremo poste com 2 metros e 20 e poucos que supostamente iria revolucionar a forma de jogar da NBA e só depois formou uma grande dupla no Justin Rockets portanto o que aconteceu posteriormente graças a este a este emaranhado de situações em que ele caiu e que foram reveladas ele foi obrigado a vender a equipa a NBA tem um código de ética muito grande onde várias pessoas nos últimos anos são obrigadas a vender a equipa apanham multas o Elgin Brewer apanhou multa eu tirei depois uns apontamentos que às vezes não consigo ele apanhou uma multa de qualquer coisa como 2.5 milhões de dólares este Donald Sterling portanto isso já foi há muitos anos recentemente o dono dos Fenix apanhou uma multa de 10 milhões de dólares há um ano ou um ano e meio digamos assim dois anos no máximo e foi obrigado a vender a equipa quem comprou a equipa foi o Steve Ballmer que tinha saído da Microsoft e que transformou completamente a equipa dos Mojas Clippers portanto estas questões quando transformamos transformamos aqui para a Europa temos o caso por exemplo da Superliga que para mim que estou identificado com o desporto americano faz sentido que é criar uma competição minimamente fechada embora eu ache que eles cometeram o erro porque era um grupo muito restrito de equipas e muito mecanalizadas em determinados países e portanto isto cria algum anticorpo digamos assim mas faz sentido haver uma competição onde estão teoricamente as melhores equipas da Europa no meu pensamento americano isto faz sentido quando penso como europeu digo ah não mas o desporto na Europa tem esse sugesto no suscetivismo a equipe que ganha tem o direito de entrar numa determinada situação ou a segunda ou a terceira por aí e fora e portanto se para o ano não ganhar já não pode competir ali e portanto isso aconteceu com a Académica eu até às vezes na brincadeira quando quero falar de coisas sérias na Académica digo assim em 2012 a Académica ganhou o Atlético de Madrid é tão simples que isto não está a ser Europa 2-0 isto não é nenhuma brincadeira passado 10 anos a Académica joga na Liga 3 e o Atlético de Madrid no ranking da lista elaborada pela Forbes é a 13ª melhor mais valiosa do mundo o que é que faltou aqui ou o que é que não foi feito para mim foi a gestão da marca ou da gestão desportiva de uma organização em 2020 ou 2012 há quem podia estar num patamar desse género numa competição regulada pelo associativismo foi parar a Liga 3 e tornou-se irrelevante António é estas coisas digamos assim quer dizer percebendo a cultura desportiva deste caso até dos continentes e a forma como as pessoas são educadas para se desenvolverem no fundo é que vai acabar por marcar e veja hoje em dia só para terminar dos 5 milhões jogadores da NBA 4 são europeus apesar de tudo porque conseguimos desenvolver talento claro isso eu concordo mas em relação à académica já lá vamos eu também tenho aqui uma uma chega um bocado controversa para lhe fazer mas relativamente à cultura desportiva e esta questão da cultura desportiva eu vou e peço desculpa daquilo que vou dizer mas eu vou ser um bocadinho vou pôr a questão de outra forma eu acho que não é só cultura desportiva que nos falta eu acho mais do que a cultura a falta de cultura desportiva neste momento é a falta de valores que temos na sociedade que logo a faz logo emergir no desporto falamos numa falta de valores na sociedade porque falta de trabalho a redução do poder de compra crises familiares que existem cada vez mais temos famílias estruturadas e esta questão de ganhar o dinheiro fácil é muito mais a busca do dinheiro fácil é muitas vezes para combater estes casos e vemos que cada vez mais há adesão das raspadinhas e do tal tal lote e do tal tal bola e ao seguinte pronto isto desta falta de valores que temos logicamente o desporto é um pouco está logo diretamente ligado a esta questão mas eu penso que aqui poderíamos fazer aqui um combate nesta questão e quando falo na sociedade falo entre os grandes pilares nós temos a escola e a escola temos a associação de pais temos o clube e temos a família acho que se houvesse um programa nacional que intervisse nestes três grandes pilares escola família e clube quando falo no clube falo no clubes no clube ali ainda há dirigentes há treinadores há nossos direitos e na escola escola professores alunos e associações de pais se pudesse haver aqui um programa nacional que pudesse valorizar estas questões dos valores eu penso que daqui a uns anos poderíamos ter já alguma e se criarmos sementinhas podemos aqui ter há uns anos daqui a pouco algumas florzinhas já começarem a nascer e permite-me dizer uma coisa a confederação de treinadores de Portugal também está muito preocupada nesta questão e recentemente isto é um fato que me orgulha bastante fui eu que criei o primeiro código deontológico de treinadores em que nos seus artigos tem precisamente a questão da integridade e do máximo acho que aqui também se houvesse o código deontológico do dirigente esportivo o código deontológico do atleta eu sei que não são documentos que vão fazer a diferença mas poderão fazer a diferença não sei se me estou a entender inclusivamente foi com alguma alegria que nós vimos que num caso dotado numa questão de um treinador este código deontológico de treinador foi ali a diferença para a resolução e a determinação do vá do como é que se diz isto em termos jurídicos do Dr. Carlos da sanção da sanção mas eu penso que nesta questão mais do que os valores da não cultura discutível é os valores fracos que temos na sociedade e uma coisa que eu acho não sei se é da vossa opinião ou não mas eu noto que eu pensava que o Covid e esta questão da pandemia iria nos trazer uma sociedade uma eu vejo completamente ao contrário eu vejo uma sociedade cada vez mais egoísta eu vejo uma sociedade cada vez mais olhar para o seu umbigo e que eu é importante é eu e se eu preciso eu para chegar ali não me importo de calcar alguém é isto que nós temos que ressalvar e é isto que temos que combater aonde? nas escolas se eles são de pais e nos clubes eu acho que aqui poderia ser uma grande intervenção a este nível para que pudéssemos ter integridade não só no desporto mas a nível da vida e da sociedade em si Oh Carlos posso 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 eu só queria dizer que concordo perfeitamente e a 100% subscrevo e por isso é que eu disse ao bocado que eu tive eu e todos nós porque felizmente mudamos bem tivemos a sorte e o azar na vida porque tivemos a sorte porque realmente tivemos a oportunidade de viver aqueles momentos e isso influenciou a nossa vida para o resto da vida estamos a falar eu comecei no básquet em 1969 o Jorge Araújo foi em Coimbra em 1973 até ele foi muito treinador em 73 depois nós saímos à Académica e fundou-se o Clube Académico Coimbra depois da extinção da secção de futebol e portanto nós mudámos para o Clube Académico em Coimbra aí ele é o coordenador e é o treinador geral mas depois durante 3 anos temos o Adriano da Ganha e aqui um que eu noto realmente é que enquanto estas pessoas eram realmente exigentes conosco do ponto de vista do nosso comportamento e da nossa vou chamar-lhe ética de trabalho porque nós quando entrávamos dentro do pavilhão era para treinar não era para brincar também brincávamos bem evidente nós brincávamos muito posso garantir isso mas quando entrávamos para dentro do pavilhão íamos não vou dizer trabalhar digamos com a força da expressão do trabalho das pessoas que trabalho íamos para fazer alguma coisa que nos permitisse sermos melhores e quando éramos melhores éramos melhores como pessoas melhores como atletas porque eu posso dizer nós íamos sei lá nós éramos 10 12 quando saímos do pavilhão íamos a todos a pé para apanhar os autocarros naquele tempo não ia um não ia um agora depois o outro passado dois minutos não a gente esperava todos íamos todos aí é que era a brincadeira digamos assim era o balneário e depois até chegámos ao autocarro isso é que eram os momentos da brincadeira eu acho que falta esta exigência e falta esta exigência por esta influência às vezes dos pais que se tornaram esta geração de pais tornou-se uma má geração de pais porque quer facilitar demasiado a vida aos filhos o atleta cai no chão e eles levantam ai o meu filho coitadinho tem um dói dói é o filho ou o atleta que chega atrasado ao treino que a mãe está ao telefone com a amiga e portanto tanto faz chegar no início do treino ou antes do treino ou já durante o treino ele naquele tempo se alguém chegasse atrasado ao treino entrava porque a gente sabia que tinha sido um empoderável claro não era porque não era por outro motivo qualquer e são estas eu acho que esta falta de exigência e a influência dos treinadores neste caso pelo negativismo que são pessoas que às vezes ainda não estão preparadas para exercer algumas vezes a autoridade e outras vezes estas transmissões de honros que temos falado leva a que realmente haja uma derrapagem disto tudo como é que a gente vai alterar isto eu penso só com exigência porque alguns vão alguns vão sair fora forçosamente mas os que querem e o Carlos sabe disto no caso do basquetebol atual toda atleta que em Portugal tem algum potencial de talento o que é que acontece Carlos? Sai de Portugal ninguém fica em Portugal qualquer jogador que me mostra uma determinada idade que tem potencial sai de Portugal não há ninguém que fique e o Enemias não é o exemplo sequer neste caso é verdade é verdade mas António deixa-me só que o Carlos é assim só eu defendo um bocado os treinadores porque não é por acaso que estou na confederação de treinadores mas é assim muitas vezes o clube ou modalidade neste momento e desculpa é uma expressão é como se fosse um depósito da criança olha vais para lá enquanto estás lá não me chuteias a cabeça e muitas vezes desta falta de rigor muitas vezes vem pelos pais porque muitas vezes ai o menino vai ao treino mas se tiver testa amanhã já não pode ir ao treino já não pode ir claro se calhar muitas testes e exigências já parte de casa ou seja ou desta falta de exigências já parte de casa porque o fato do menino amanhã porque tem testa e se calhar até fica em casa a jogar telemóvel ou playstation e só quase ao fim de uma noite é que vai estudar no protesto amanhã é que também este exemplo da responsabilidade também deve ir de casa nós podemos muito bem treinadores sensibilizar para a questão da responsabilidade do treino de vir constantemente ao treino de chegar a hora mas se depois não vier o exemplo de casa não é o treinador que pode vir muitas vezes a salvar aqui o convento e peço desculpa pela expressão muitas vezes o exemplo tem que vir de casa e este exemplo cada vez é menor por isso é que eu dizia que os pais esta geração de pais não é uma boa geração de pais muitas das vezes em muitos casos porque não são são demasiado protetores dos filhos e eu não conheço nenhum caso de sucesso nenhum atleta de sucesso que não tenha um conjunto de fatores talento trabalho dedicação eu gosto de juntar mais duas ou três ou quatro não sei mas quer dizer talento muito trabalho não é trabalho é muito trabalho muita disciplina ambição e por aí fora se não tiver isto tudo nunca vai ser um jogador ou um atleta que chega à seleção nacional dando bola ou de básquet ou coisa do género e isso é o mínimo quer dizer quem quiser chegar ao outro patamar isso eu digo um bocado na brincadeira quando falo porque eu fui campeão se eu peço desculpas eu fui tricampeão nacional e uma vez vice-campeão duas vezes como jogador campeão nacional e o vice-campeão como jogador a minha equipa nesses anos que estamos aqui a falar que nos moldaram nós em 74 ficámos em quarto terceiro segundo primeiro primeiro foi o tempo da duração basicamente deste grupo relativamente fechado e depois posteriormente como treinador da académica na altura chamava-se segunda divisão a atual pró-liga eu fui campeão nacional com a equipa sénior da académica inclusive fizemos uma diversão aos Estados Unidos a jogar contra equipas universitárias americanas e portanto eu sei o que é que custa ser campeão e sei o que é que custa formar os jogadores e nenhum jogador para atingir um patamar de vou dizer nem sei se é de excelência mas para atingir um determinado patamar de qualidade no mínimo tem que treinar eu vou dizer 15 horas por semana se não treinar 15 horas por semana não tem hipótese portanto isto é uma combinação de pais e de atleta e da dedicação da pessoa e do treinador nesta digamos nesta esfera de influência vou dizer do caráter comportamental do atleta que quer chegar a um determinado patamar e é aqui que a gente tem de intervir ao nível dos valores digamos assim porque sem os tais valores as 15 horas depois podem não significar nada podemos treinar 15 horas mas não o António está a tocar aqui e o António e a Tereza num ponto muito importante que eu arrisco a pegar nele e dizer que devemos concluir que um dos um dos mecanismos mais eficazes para nós combatermos o fenómeno da corrupção no desporto é este investimento nos valores na formação assente na colaboração na interação entre a família e a escola e o desporto e o clube e o clube fazendo aqui um pequeno parêntese para explicar que não sendo particular adepto ou aficionado do sistema norte-americano no seu todo do sistema político do sistema social e económico mas abre uma exceção e a exceção é o desporto porque tendo em conta ciente das especificidades do desporto americano o desporto solar americano é um veículo de promoção social um veículo de integração e um veículo de inclusão que ao mesmo tempo que potencia o talento promove o talento também promove a educação e promove um conjunto de valores aqui e pegando naquilo que a Teresa disse é verdade existe uma crise de valores existe uma cultura de facilitismo se calhar esta falta de cultura desportiva e esta permeabilidade à corrupção voltando aqui ao tema do nosso debate da nossa discussão da nossa troca de ideias a corrupção no desporto então acho que estamos todos de acordo que na sua genesta esta cultura de facilidade de facilitismo da procura do sucesso a qualquer preço nós vemos por exemplo esta questão dos talentos na televisão e agora um bocadinho à parte do desporto mas que é um exemplo crianças que são portanto por um lado fala-se e bem na exploração do trabalho infantil para o desempenho de algumas atividades e muito bem mas não será a exploração das crianças utilizá-las para o espetáculo negligenciando a sua formação escolar porque a promoção de uma carreira e o sucesso fala mais alto e os paizinhos são sempre ávidos e são os primeiros a promover isso e eu arrisco a dizer é para deixarem as crianças ser crianças nesse sentido relativamente à escola e relativamente à interação entre a escola a família e o desporto no passado fui a honra de ser presidente empenhado no movimento associativo de pais presidente de uma associação de pais que teve um projeto pioneiro na promoção do desporto aqui na cidade de Lisboa e promovemos portanto a ideia era portanto garantir e numa altura em que alguém no ministério teve uma ideia peregrina de impor ou implementar um turno único que as aulas acabavam muito cedo então os pais tinham um problema o que é que vamos fazer com as nossas crianças onde é que elas vão ficar se nós não temos e na sua maioria não tinham capacidade económica para andar a pagar até elas então a associação de pais promoveu teve uma iniciativa para preencher a lacuna por um lado ali um tempinho de estudo acompanhado e por outro lado o desporto e tínhamos natação e então eu puxei a minha dama porque na altura não tínhamos Teresa vai-me desculpar não tínhamos nenhum campo com a dimensão para promover o handball se não também eu o faria mas promovemos o basquetebol o problema é que fomos confrontados com diversos tipos de resistências a começar pela própria escola porquê? porque era uma pedrada no charco nós estávamos a utilizar as instalações desportivas da escola que era um ginásio nem sequer era um pavilhão era um ginásio que tinha as dimensões mínimas que permitiam a prática do basquetebol também tinham lá umas tabelas mas era uma chatice porque tinham que afetar um funcionário depois havia eu não posso-vos dizer que no primeiro dia em que nós desenvolvemos fizemos lá um treino eu tive uma colega de 13 professora de educação física que me veio dizer a ralhar comigo porque tínhamos achado aquilo num estado lastimável no dia anterior e eu disse minha senhora senhora professora com todo o respeito mas nós estamos a começar hoje se alguém foi não vamos nós no estilo vamos matar a nascença já aqui uma coisa destas e a ideia era promover esses valores essa integração a preocupação com o acompanhamento das notas a preocupação com o espírito entre ajuda entre os diversos atletas e os treinadores até os treinadores enquanto formadores enquanto ajudar mas o desafio maior era convencer os pais a não fazer uma coisa que ainda hoje infelizmente continua a ser prática que é cada vez que o menino tira mais notas corta uma bonitíssima burrice nós digamos este valor se conseguir fazer todo um esforço para a partir da associação dos pais temos as associações das pais então vamos conseguir a médio prazo e no sentido de depois também percebermos que as competições são respeito pelo espetáculo como dizia o António muito bem e eu defendo isso mesmo uma competição só pode ser credível se houver regras se houver respeito se houver respeito pelo espetáculo e respeito pelo espectáculo apagando por aquilo que causa se escuta os profissionais igual também em alguns países da Europa não em todos felizmente no Norte da Europa as regras são um bocado mais apartadas que é um dos países que é a Alemanha a Bundesliga tem regras apertadíssimas em termos de verificação dos requisitos financeiros e também das regras de conduta dos clubes e há uns anos atrás um clube que tinha acabado de ser campeão europeu o Hamburgo não preenchia não cumpriu os requisitos financeiros portanto tinha dívidas não pagava os jogadores não pagava os treinadores e o que lhe aconteceu foi ser despromovido para a primeira divisão não profissional no país e não houve dúvidas e o clube tinha acabado de ser campeão europeu ora isso vocês estão a imaginar isso acontecer em Portugal como e fica o Sporting ao Porto não estão pois não vocês estão a imaginar acham que é admissível isto em relação às questões da corrupção e agora só fazendo uma pequena incursão algo leve no fenómeno português a Tereza ainda há pouco disse muito bem uma situação absolutamente condenável que não deve ter qualquer transigência que foi a que aconteceu com o Sporting Club de Portugal no one ball com o aliciamento de árbitros para obter vantagens desportivas para obter ganho de competições mas o mesmo se aplica quando há outros clubes que falsificaram no passado falsificaram documentos para apresentar as candidaturas às ligas toda a gente sabia que foram falsificados ou então fazer empréstimos a outros clubes concorrentes aliciarem os jogadores dos clubes concorrentes nas vésperas de jogos contra esses mesmos clubes e até chegarmos ao ponto que está a acontecer no clube emblemático da região norte nos dias que correm que se dispensa comentários porque toda a gente já ouviu até a exaustão os debates e os comentários disso mas voltando ao início penso que estaremos todos de acordo e depois até reservava um bocadinho muito tempo para promover a intervenção dos nossos queridos associados que têm estado a assistir à nossa discussão que é temos que começar pela base temos que promover estes valores temos que fazer um esforço para implementar isto a partir da escola a partir da formação porque começar como é muitas vezes característico da nossa sociedade começar o edifício pelo telhado já se percebeu que dá sempre para o resultado o que é que vocês acham? Dá-me licença Tereza posso? Eu queria dizer uma coisa NBA tem uma coisa que é fundamental nisto que é proteger a integridade do jogo e de todas as pessoas que gravitam à volta do jogo e quando gravitam à volta do jogo está a falar dos atletas dos treinadores dos proprietários das equipas porque as decisões normalmente são tomadas no seio na reunião dos governadores cada equipa tem um chamado governador e portanto eles se reúnem e as decisões são tomadas em prol da competição e depois todas as empresas e outras pessoas que de uma forma ou de outra estão relacionadas com o jogo sejam patrocinadores da liga sejam patrocinadores de equipas e portanto proteger a integridade do jogo é fundamental para manter a credibilidade isto não pode afetar nada porque se afetar põe em causa a estrutura da competição e o valor da competição e da imagem da competição e portanto aquele nível que é um negócio portanto vou dizer outro dia os Dallas Mavericks foram vendidos quase 4 bilhões o Mark Cuban comprou a equipa por 200 e qualquer coisa estou a imaginar o que é que ele ganhou portanto isto é um negócio portanto se afeta o negócio não é bom para mim como proprietário portanto eu não posso permitir que alguém crie um problema na engrenagem do negócio portanto defender a integridade do jogo é fundamental para a imagem da competição e portanto todo este burburinho que existe em Portugal porque foi o Gomes o árbitro não sei o que aquilo tudo isto era inadmissível naquele ambiente porque isso destraga a imagem do jogo é desta creche muito obrigado Teresa então é assim em termos da minha modalidade a própria EHF e a IHF tem o próprio código da integridade da própria competição já por si a própria federações internacionais também estão preocupadas com este fenómeno e o próprio Comitê Olímpico Internacional também está preocupado tanto mais que a última carta olímpica já perde precisamente esta questão da integridade e da corrupção no desporto como tu disseste de facto eu acho que é na formação e todas as pessoas que estão ligadas aos atletas de formação já falei aqui na questão dos agentes na questão dos pais e na questão dos professores também falar nos professores também não é? aí tantas modalidades novas dentro das escolas o caso da disciplina da cidadania e outras que aqueles resultados pode ser muito bem por aqui talvez a mensagem chegue mais facilmente depois a casa não é? Porque a gente vejamos um exemplo quando se começou a ver a questão da reciclagem se um pai chegava à casa e punha o papel no sítio dos plásticos os próprios miúdos já iam dizer não estás errado é aqui que vejamos estes são propriamente os alunos alunos barra atletas que se calhar através deste projeto ou deste programa que se possa começar a incluir dentro das escolas e dentro dos programas se calhar mais facilmente poderemos chegar aos pais e os pais logo ao clube bom não sei se era isto bem que querias que eu respondesse Carlos mas eu vejo também era também era eu vejo com muito bons olhos e a questão do exemplo nisto da promoção da integridade e na luta contra a corrupção no desporto pode ser uma luta um bocadinho como tipo da vida e o bolias mas eu acho que se não experimentarmos acho que acabamos por às vezes mais vale dizer é melhor nós experimentarmos e não pensarmos e agirmos do que pensar só e depois mais tarde e se nós fizéssemos isto a coisa podia ser bem diferente eu acho que temos que agir temos que começar a criar programas e se todos nós colaborarmos nesta intervenção e procurarmos através do exemplo através de boas práticas e de boas de formação acho que um dia mais tarde essa tal sementinha que levantarmos hoje pode ser a árvore ou a flor de amanhã concordo em absoluto só vou dar uma chega antes de desafiar os nossos associados a participar se assim entenderem que tem a ver ainda com a questão da cultura desportiva que eu falava é evidente que concordo já tive a oportunidade de eu referir com aquilo que a Teresa disse e o António também que é uma questão de crise de valores mas centrado apenas ou reduzindo a nossa realidade eu dou-vos um termo de comparação nós temos um país que tem uma taxa de literacia significativa que tem se calhar um analfabetismo funcional bastante grande temos três jornais desportivos diários em que obviamente que não vão promover o handball de formação em Porto Alegre nem vão promover o ecletismo da Associação Académica de Coimbra ou a Associação de Pais da Escola Francisco do qual eu fiz parte nas suas iniciativas desportivas pois vão discutir até à exaustão o tamanho da bota que calça o Dióqueres ou o Trubin ou o Diocosta ou o Francisco Conceição e vão explorar isso até à exaustão de uma maneira que nós temos todos os dias na televisão por cabo um programa em que vai discutir essas coisas esses pormenores que são irrelevantes mas que contribuem para exacerbar aquilo que é as paixões e a irracionalidade dos adeptos e eu não posso deixar de referir o sucesso de um senhor chamado André Ventura que era comentador de futebol numa das televisões e que não foi por acaso isto é um perigo em corrupção não resisto a falar na dimensão também da utilização do desporto como veículo de propaganda política neste caso é promoção de um político porque eu fiquei assustado e independentemente do clube o clube aqui não interessa mas quando o senhor foi eleito deputado pela primeira vez uma das televisões foi entrevistar as pessoas dos eleitores do conselho onde ele teve maior porcentagem de votos e vários dentre eles diziam pois ele até é do clube X o que é assustador na minha perspectiva é assustador e é do clube X como seria assustador se fosse do Z ou do W exatamente da mesma maneira mas isto é para vos dizer que este fenómeno da utilização do desporto para esses fins portanto é um dever de cidadania da nossa parte não só pugnar pela formação e pela transmissão dos valores a partir da base mas também para termos a noção de que a criminalidade económica ou financeira que utiliza o desporto e o desporto profissional como veículo de branqueamento de fundos provenientes de atividades ilícitas de vários mundos porquê? porque especialmente num país como o nosso não quer dizer que isto não é exclusivo do nosso país de maneira nenhuma não é isso que eu pretendo dizer mas esta cegueira esta paixão exacerbada e irracional que graça na nossa sociedade potencia que ninguém faz perguntas ninguém quer saber onde é que veio o dinheiro para comprar o ponta de lança ou o guarda-redes ou o poste ou o base que vai fazer com que a nossa equipa domine as competições nacionais ninguém faz perguntas e eu dou-vos um exemplo de como essa falta de escrutínio essa falta de perguntas pode dar lugar a muito maus resultados e pegando no clube que eu conheço melhor porque fui dirigente o Atlético do Portugal que numa determinada altura da sua vida enverdou pela constituição de uma sociedade não nenhuma desportiva no futebol e como os dirigentes estavam desesperados porque tinham uma dívida significativa perante a autoridade tributária e a segurança social nem sequer se deram ao trabalho de saber quem era o investidor que os iria salvar o que é que aconteceu apareceu um chinês um senhor chinês que no perfil dele das redes sociais se identificava como especialista em apostas desportivas bom já estão a perceber que aquilo tinha todas as condições para correr mal como correu muito mal e esse fenómeno de corrupção no desporto dá algumas situações especialmente no futebol mas não é exclusivo do futebol e no caso do match fixing e eu fico muito satisfeito mais uma vez por ter ouvido aquilo que atrasa disse mas eu relativamente a outras modalidades tenho muitas dúvidas relativamente a alguns resultados competições de primeira linha em algumas situações porque os atletas também não estão devidamente sensibilizados como deveriam estar para este fenómeno das apostas e aí lembro-me que aqui há uns anos e foi na primeira oportunidade que tive para conhecer a Teresa numa uma sessão promovida também pela transparência e sobre o match fixing que falaram no inquérito que tinha sido feito aos atletas das seleções masculina e feminina de basquetebol em que eles não tinham a mínima noção do que era o match fixing e pior do que isso não tinham a noção que estavam impedidos de fazer apostas ora a minha questão é esta e não vou dar exemplos mas aqui há uns anos não foi o ano passado se calhar foi há dois anos houve um jogo uma fase final uma modalidade em que uma das equipas tinha uma superioridade flagrantíssima sobre a outra e no jogo intermédio perde e perde de forma clara duas uma ou foi excesso de confiança ou então se calhar foi outra coisa se calhar alguns daqueles atletas apostaram contra a sua própria equipa e como os odds as probabilidades eram atrativas se calhar acabaram por ganhar um pé de meia extra com isso mas está esta esta questão da cultura esta questão da revenção ligou só mais uma última nota em relação aos canais de denúncia mais uma vez o basquetebol tem a aprender com o handball porque eu acho que totalmente tem um canal um e-mail e hoje em dia já existem mecanismos que garantem não só o anonimato como também o tratamento adequado das denúncias o que é que tem para dar umas palmadas no treinador e nós sabemos como é possível ou então outro fenómeno que não é para denunciar corrupção porque até hoje não houve nenhuma denúncia de corrupção é para fazer um exercício de suprema cobardia e qual é o exercício de suprema cobardia? É virem a coberta do anonimato disputar situações que tiveram conhecimento durante os jogos e não quiseram assumir o ónus deste disputar pelos canais atuados que existem portanto isto é também mais uma vez uma questão de cultura e uma questão de cultura não é desportiva mas é cultura social nós não nos podemos esquecer que somos um país que viveu uma ditadura de 48 anos e em que a denúncia era mal vista e ainda ninguém foi capaz de fazer um exercício nestes 50 anos de democracia de explicar às pessoas que a denúncia dos casos de corrupção que a denúncia dos casos de criminalidade económica não é um exercício negativo é um exercício de cidadania porque este tipo de fenómenos como a corrupção é um fenómeno que é violento para nós porque o resultado do desvio de fundos que se fossem canalizados devidamente através do pagamento de impostos através do cumprimento das obrigações sociais se calhar não tínhamos tantas pessoas no lineário da pobreza e se calhar não tínhamos necessidade todos nós que somos contribuintes de pagar tantos impostos isto é apenas um contributo para a reflexão numa perspectiva mais geral agora faço aqui um desafio ainda temos algum tempo e podemos prolongar um bocadinho não será por aí para os nossos espectadores atentos para dizerem de vossa justiça e para contribuírem e intervirem se assim o entenderem satisfeitíssimo com o Bruno não sabia bem se era para falar porque está a cortar um bocado Bruno está-me a ouvir? sim antes de mais antes de mais boa noite a todos obrigado pela pelas apresentações não sei se foi possível gostar de fazer dois ou três comentários que eu pratico handball também pratique handball joguei no ginásio durante no ginásio do Soleil Almada durante 12 ou 13 anos entretanto saí do país continuo a jogar aqui em Paris e vou ter treino daqui a nada até e ainda tenho a minha irmã mais nova que ainda joga no ginásio que é uma modalidade que me dá bastante prazer jogar e é parte de quem eu sou portanto estou bastante familiarizado com muitas das coisas que foram paraqueditas e também tive durante dois anos na altura da Covid tive a possibilidade também de ser adjunto treinador adjunto e então há aqui coisas que me deixaram curioso alguns comentários que eu achei que eu achei relevantes em particular na formação dos treinadores dos treinadores que terem pouca formação o primeiro treinador com que eu trabalhei posso dizer que não fiquei muito satisfeito e algo algo que até não só na formação dos valores mas o facto de ele não ser bom a transmitir esses valores até fez com que ele não formasse tão bons atletas e no caso dele ele tinha dois jogadores que eram claramente nós que os outros e eram dois jogadores que também tinham problemas de comportamento e o que acabava por acontecer era que eles por exemplo no final de um jogo ou no final de um treino eu ou ele falávamos com ele e ele não gostava ia para o balneário e em vez de falhar o próximo jogo em vez de ficar a correr nas bancadas no treino a seguir era logo reintroduzido na equipa e claro quando chegava aos jogos quando as coisas pegavam mal perdiam logo a cabeça outro caso em particular outro caso em particular foi num torneio e no torneio os jogadores são responsáveis pelos próprios equipamentos estamos a passear de um lado para o outro e o outro jogador e a regra que tínhamos era que se um jogador se esquecesse do equipamento não jogava calha que um dos melhores jogadores não traz o equipamento e na altura tinha 20 anos não mexia à frente mas na altura tinha 20 anos e o treinador principal como não queria perder o jogo deixou um miúdo de parte aprendi a mostrar o equipamento cria não só sentimentos de impunidade nos jogadores como também faz com que eles não cresçam mentalmente não ganham não ganham não ganham não ganham suas responsabilidades que depois no jogo quando o jogo estiver apertado estiver no último minuto e tiveram de assumir se calhar não vão conseguir assumir se calhar quando for para tomar decisões difíceis não vão conseguir tomar decisões difíceis porque estão habituados a ser produtivos e é extremamente comum falo no caso do handball aparece um miúdo grande um miúdo grande mal sabe andar então em vez de treinar um miúdo grande e darem espaço para falhar para ensinarem-lhe a correr ensinarem-lhe a atacar porque é a posição onde ele vai jogar porque é uma posição alta metem-lhe na pivô metem-lhe lá dentro em vez de ensinar-lhe a correr em vez de ensinar-lhe a rematar metem-lhe lá dentro fazem passos porque ele é melhor que os outros ele remata sem saber porquê marca-lhe sem saber porquê e quando quando os outros miúdos crescem ou quando ele joga contra outros atletas altos fica para trás e então nunca nunca conseguem aprender isto tudo por ir atrás de resultados imediatos o segundo comentário que eu gostava de fazer também era em relação de facto aos pais e de facto à cultura que eu acho honestamente eu acho que não dá para separar os dois eu acho que os treinadores têm um papel importante mas eu acho que os pais e a própria cultura eu cresci adepto do Benfica cada vez me identifico menos com o clube e cada vez digo mais que o ginásio é o meu clube de facto que foi o clube onde eu joguei é o clube que eu sinto que é o meu clube que não é muito comum em Portugal além de não ser um clube de futebol não é um dos três grandes mas a verdade é que em Portugal desde o primeiro campeonato nunca ninguém ganhou um campeonato sem ser negociado pelo menos é isto que dizem os outros que perdem e isto cria uma cultura que depois deixa passar mais comportamentos e um exemplo que eu dou até um exemplo no handball por exemplo no futebol quando um treinador português é expulso eles mudam a câmera e vê-se o treinador a ligar um computador a meter um auricular e a falar diretamente para o dirigente como se fosse como se ele nunca tivesse sido expulso e ninguém faz nada porque se alguém tentar fazer alguma coisa os próprios adeptos do próprio clube vão dizer ah eles estão a explorar as regras e tal e o selecionador português no ano passado no Mundial ele estava suspenso no primeiro jogo então foi para a bancada meteu um auricular e falou diretamente para a bancada como se faz cá segundo jogo estenderam-lhe a suspensão e proibiram-lhe de entrar no pavilhão ou seja há um vai um bocado de encontro à falta de cultura que nós temos porque em Portugal passaria sempre lá fora quando o tentou fazer não passou e eu acho muito porque eu também joguei depois falávamos no balneário também nós quando perdíamos muitas vezes a primeira coisa que saí e eu fiz parte de uma equipa que até nem ganhava muito e mesmo assim era comum chegar-se ao balneário e dizer que perdemos por causa dos árbitros e de facto os árbitros tomaram mais decisões contra nós mas também tomavam mais decisões contra nós todos e do ponto de vista competitivo a mim fazia-me confusão porque depois não conseguíamos evoluir porque se não conseguimos ficar irritados com uma derrota porque conseguimos culpar alguém não conseguimos olhar para nós e não conseguimos crescer e esta própria falta de cultura tanto nos treinadores que muitos deles não têm de facto capacidade e depois não conseguem criar jogadores que até poderiam ter potencial mas mesmo do ponto de vista da ética e pelo menos da minha experiência acho que para formar alguns atletas se não houver um mínimo não só de valores éticos mas o mínimo de honestidade não dá para desenvolver e por último gostava só de lançar aí dizer um pequeno comentário para explicar a dizer que eu acho que o sistema americano não gosta todo do sistema americano lá está eu cresci no sistema europeu e até diria que no caso do exemplo de ligar o desporto à escola é algo que também se consegue fazer na Europa toco nos países nórdicos acho que se não se conseguiu fazer em Portugal é porque ainda não estamos lá mas acho que o sistema americano não há uma condição necessária para se juntar às duas coisas mas estava só de parte da minha experiência como alguém que está no desporto e que gostaria de continuar ligado ao desporto e se um dia voltar a Portugal gostaria de certeza de voltar a estar ligado ao meu clube Paris é um bom exemplo no básquet Paris é um bom exemplo no básquet as milhares de pessoas que praticam básquet em Paris muitas vezes no básquet informal através da 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 câmera agora esquece como se se for em câmara municipal em francês o hotel do Ville é um grande exemplo do desenvolvimento de uma modalidade ao nível municipal são milhares de pessoas que praticam aqui também há 10 milhões de pessoas também são pessoas que eu identifico daquilo que temos falado são pessoas que a certa altura querem jogar básquet de um terminado nível e isso é o que faz com que eles pratiquem a modalidade neste caso do básquet de bola mas por exemplo quando falámos ao bocado também do André Ventura eu não me esqueço que o maior magistrado mais responsável e Portugal também foi a Madrid entrevistar o Cristiano Ronaldo uma vez de propósito não sei se estão lembrados com o Marcelo Rebelo Sousa não sei se na TVI ou não sei onde onde é que eu estava nessa altura agarrou e foi de propósito a Madrid só para entrevistar o Cristiano Ronaldo há aqui uma mistura às vezes que aquilo que me parece realmente relevante até daquilo que disse que é a exigência e portanto eu nunca tive problemas com atletas quando eu treinei formação porque as regras eram de tal maneira bem definidas que eu nunca tive um pai ou um atleta vir-me vou dizer desculpa eu ter-me chantear a cabeça nunca houve isto porquê? porque as regras estavam definidas estavam definidas e o meu comportamento vou dizer a minha relação com eles não era possível eles pensarem que eu não tinha uma relação ética com eles a relação de exigência era tal a minha relação com eles era de tal maneira clara eles nunca punham não podiam pôr em causa se eu estava a ser justo ou injusto porque o jogador jogou mais minutos do que o outro ou o outro equipou se eu não me equipei ou ele tirou-me por não sei o que não eu até posso contar uma história uma vez eu tinha um melhor jogador uma equipa que foi a uma fase final de juniors e um atleta que o pai era primeiro-ministro e eu o melhor jogador da equipa que foi internacional fui treinador dos dois o Paulo foi no ano depois que o pai morreu inclusivamente e depois do Xana que foi campeão nacional porque ele não jogava na académica e eu fui buscá-lo eu fui ter com ele a casa e disse uma pessoa ligada à Universidade de Coimbra não pode jogar no João Livais com todo o respeito para o João Livais mas é um símbolo da académica e da Universidade de Coimbra tem de jogar na académica nesse ano como eu digo o melhor jogador chamava-se Miguel Baganha foi internacional júnior e aos 7 minutos do jogo tinha sempre 3 faltas e eu tinha-me obrigada a tirá-la tive uma conversa com ela e disse Miguel a partir de hoje tu deixas jogar no 5 inicial porque a realidade é esta quando eu preciso de ti nos minutos finais porque és o melhor jogador da equipa tu estás condicionado ou estás com 5 faltas ou tens 4 ou tens 5 como eu preciso que joges os 7 minutos finais eu vou tirar-te dos 7 minutos iniciais digamos assim para ver se consigo pôr e vou-vos dizer uma coisa é um deixou-me falar eu não era de tal maneira orgulhoso de jogar no 5 inicial deixou-me falar mas eu garanto que ele depois voltou ao 5 inicial passado do mês e cumpriu aquilo que era o objetivo nunca mais fez as 3 faltas nos 7 minutos e cresceu mentalmente para isso às vezes também temos que comprar guerras com os jogadores mas explicando a eles qual é o objetivo dessa guerra há jogadores depois que reagem por uma positiva como é evidente e há jogadores que podem reagir por uma negativa o que me interessa para mim do ponto de vista da ética e neste caso do treinador ético é explicar ao jogador e não criar um favorecimento ou menos prosal é comunicar com ele fazer-o entender o objetivo é este este é o problema e este é a solução e ele depois reage ou não reage completamente de acordo António e em relação ao Bruno começo por agradecer a intervenção e também partilho uma das minhas experiências enquanto dirigente esportivo e na senda daquilo que o António disse nós tínhamos um problema com os atletas séniores que recebiam uma compensação que era tão ridícula nem sequer chegava para pagar o combustível que eles gastavam para ir aos treinos e para ir aos jogos e como é que conseguíamos gerir essa disponibilidade e essa exigência através de um regulamento também de regras muito claras como dizia o António que isso é fundamental e a comunicação entre todos e toda a gente estava ciente e em relação àquilo que o Bruno disse infelizmente essa era uma situação que agora menos ou cada vez menos mas ainda se verifica que é de alguns dirigentes e treinadores não são só os treinadores muitas vezes a pressão vem dos dirigentes para privilegiar determinados jogadores em que os comportamentos deles tudo é permitido e por isso é que o Bruno estava a dizer e muito bem aconteceram essas situações na minha experiência enquanto dirigente esportivo pois nós tínhamos uns prémios de assinidade e tínhamos uns prémios umas penalizações para os atrasos e era uma forma de compensar essa situação uma forma de incentivar a chegada atempada aos treinos porque havia isso e havia regras tão claras que posso partilhar-me um exemplo de um caso real que aconteceu tínhamos uma equipa um jogador norte-americano que era a vedeta da equipa e um jogador norte-americano que até vivia num pavilhão onde se treinava e se jogava de repente começa a faltar aos treinos uma coisa inadmissível o que é que aconteceu depois nós prescindimos dele numa fase decisiva da época é que foi o exemplo e porquê porque é como o Bruno diz e o António estava a dizer e muito bem é fundamental saber liderar saber gerir os grupos e muitas vezes transigindo um comportamento incorreto da parte da pseudo-vedeta perde-se o grupo e não se conseguem atingir os objetivos precisamente por isso e é uma situação que Bruno eu compreendo perfeitamente o que o Bruno sentia nessa fase enquanto praticante mas garanto-lhe uma coisa isso era uma situação que eu nunca permitiria em circunstância alguma mas está é uma questão de cultura uma questão de exigência uma questão de respeito pelas regras e que no fundo é a base da cidadania é a base da cidadania eu também era também ainda tenho 26 na altura tinha 21 também aí era e era o adjunto portanto também tinha um bocado uma coisa é certa não voltarei ainda falo ainda me dou com a pessoa mas sei de certeza que nunca voltarei a trabalhar com ele como treinador e entretanto o que eu percebi é que tanto como adjunto como treinador principal é saber escolher com quem trabalho e foi mais nesse sentido e na altura também era estudante ainda treinava também tinha menos tempo se calhar se no futuro se voltar a fazer e a questão do ascendente isso também é natural a pessoa mais velha a questão do ascendente alguém que é adjunto mas está a começar isso é normal ainda por cima não tenho o grau oficialmente portanto ainda estava numa posição mais fragilizada esse mesmo bom meus caros deixa-me só aqui acrescentar uma coisa se ainda puder há aqui uma situação que agora lembrei no caso do desporto na escola que tem dado até bons resultados que é o caso das horárias aqueles centros a nível das horárias no ensino secundário que ali é o desporto da competição ou o desporto da competição ali há a questão de escolar e da vida escolar do próprio atleta não sei se têm conhecimento deste funcionamento dos horários que dão acompanhamento até inclusivamente no caso do próprio aluno ou atleta estar na seleção nacional pronto se eles têm aqueles horários fixos para estarem a estudar têm professores que acompanham os atletas acompanham caso se tira dúvidas têm horas específicas no caso de irem à seleção para terem essas aulas mas acho que aqui também é um bom exemplo que em Portugal temos e acho que é de valorizar esta praia e cada vez estamos a ter mais horários a nível nacional acho que também por aqui também poderíamos fazer o tal projeto e por que não a nível do desporto escolar é verdade quando o Fão falei ao bocado na carreira dual que envolva-se precisamente nessa perspectiva é preciso alargar o número de escolas por aquilo que eu me lembro há um ano atrás penso que não vou dizer o mais nele mas era qualquer coisa como 20 e poucas escolas salvo erro acho que a Brilhão já é mais interessante eram 27 escolas salvo erro ao nível do país aqui em Coimbra havia uma mas essa é um bom caminho é claramente um bom caminho para as pessoas poderem realmente treinar um determinado nível ou chegar a um determinado nível porque se não não consegue estamos a falar no ensino secundário onde geralmente os alunos ainda têm aquela a nível das seleções jovens e com todo o acompanhamento inclusivamente para a faculdade temos os próprios decretos que eles podem usufruir do estatuto de atletas de alta competição e inclusivamente fazerem os exames em época especial esse é fundamental é um processo importante meus queridos amigos já excedemos um bocadinho o tempo mas é assim isto estava a ser tão bom tão agradável tão reconfortante que eu não resisti a prolongar por mais um quarto hora o nosso tempo nem demos pelo tempo passar o que é sempre bom e já recebi aqui uns feedbacks também de nossa assistência neste sentido aos dois agradeço imenso pela vossa participação pela vossa disponibilidade e pela qualidade das vossas intervenções e por outro lado também fico muito satisfeito ver que estamos temos condições para promover este esforço a partir da base que já está a ser feito o caso da Teresa está a fazer isso no Alentejo no handball ao nível da confederação dos treinadores o António também tem um papel muito importante naquela nossa cidade que é tão crida pelo tempo que lá passei enquanto estudante de Coimbra para trazer de novo a académica à rivalta das modalidades mas de forma sustentada sustentável e assente nos valores que sempre foram a identidade da académica exatamente exatamente meus caros agradeço-vos mais uma vez portanto tomarei a liberdade no futuro vos desafiar para outras iniciativas semelhantes e muito obrigado mais uma vez por todos obrigado também por tocar por o tempo que estiveram aqui a escutar muito obrigado obrigada e uma boa tarde a todos igualmente boa tarde obrigada